A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto? Cinco e meio Cinco e meio ah, mas dei mais Se a balança não é possível Tira garate pra não machucar você. 6 quilos quase. Segura, segura. Tá filmando? Você tava gravando? Tô, tô. Segura aqui pra mim a bala. Agarrou com vontade. Segundo nessa isca. Pega na... isso aí. Vamos tirar a garateia? Cadê a alicateia? Tá, tá aqui em cima do banco. Que lindo. Hoje eu tô abençoado, hein? Dois. Primeiro tava chovendo, não deu pra filmar. Hoje foi meu dia, Zael? Hoje foi. Hoje foi, hein? Oh, meu Deus, obrigada. Onde foi do... Onde foi do... O Sérginho. O Sérginho pegou dois ontem. O Sérginho pegou um cavalão ontem, hein? É difícil, hein? Eles vão tirar as fotos. É difícil um segurar e outro tirar, né? Tá saindo. Tá saindo. Se quiser pegar o tucunão desse daqui, ó. Tem que vir aqui pro Mamori. Pescar com o Israel. Que ele traz. Olha aqui. É bruto. Que bravo. Uhul. Não quer deixar o Erguele, não. Tá com cosquinha. Olha só que bonitão. Que lindo. Que coisa, hein? Que maravilha. Que emoção. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Olha que lindo. Deixa eu passar pra foto agora, né? É, vamos tirar as fotos. Tá começando a chover de novo. Olha que lindo, eu vi. Vamos lá. E aí piquete aqui o último episódio?